Abençoados com todas as sócias de bênçãos, melhor noite, melhor tarde ou melhor dia. Eu não sei a hora em que você está assistindo esta pedra, mas desde já quero agradecer a você por permitir entrar na sua casa. Muito obrigado pelo seu amor, pelo seu carinho. São centenas e centenas de vidas que todos os dias, nessa quarentena, estamos juntos numa pérola da graça. Estamos aqui como corpo de Cristo, juntos, estamos aqui como a igreja de Cristo, do qual ele é o cabeça. Pois bem, o tema desta pérola da graça é judaizando os gentios. Paulo começa o seu argumento com a igreja dos Galatas e eu começo o meu argumento com a igreja de Cristo. Então vamos partir daquilo que Paulo disse aos Galatas e daquilo que eu vou falar com a igreja de Cristo que se reúne aqui no Youtube. Quando, porém, Cefas era Pedro, veio com a anjoia, disse Paulo aos Galatas, resistirem face a face porque Pedro se tornou um repreensivo, um apóstolo da circuncisão. Quando chega, quando Paulo ou Pedro, Cefas, chega a anjoia, Paulo então repreende face a face porque Pedro tinha se tornado um repreensivo. Depois ele diz no versículo 12, 12, como é feito, antes de chegar realmente na parte de Tiago, diz que Pedro comia com os gentios, quando, porém, chegava, afastou-se por fim, veio a guardar-se temendo-os da circuncisão, temendo-os da lei. Então, antes de Tiago chegar, Pedro, que era a coluna do Tiago, o que é que Pedro fazia? Ele comia com os gentios, ele comia carne no povo, ele desfrutava da liberdade que os gentios tinham porque os gentios não têm a obrigatoriedade da lei, não estão submetidos à tradição dos ancianos, em que Pedro e Tiago tinham que observar antes da sua vida com Jesus de Nazaré, que era um judeu. Se Paulo, que com o efeito, antes de chegar em alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios, quando, porém, chegava, afastou-se por fim, veio a guardar-se temendo-os da circuncisão. Depois ele diz no versículo de número 13, e também diz que os demais judeus dissimularam com ele, com Pedro. A ponto de um próprio maravé ter se deixado pela dissimulação deles. Olha o perigo de ser uma pessoa que está na lei e se ameaça. Dizem que este comportamento de Pedro é um comportamento dissimulado. Quando ele estava na lei, ele era rígido, observava os preceitos, o tempo formoso, batiza para arrependimento, Jesus, quando ele vinha para os gentios, longe dos da lei, ele não desfrutava da liberdade que os gentios têm. Foram liberados com Cristo. Cristo rasgou o escrito de dívida, e Pedro vinha aqui, entre os irmãos gentios, e desfrutava de Jesus. Só que ele era um dissimulado, dizem que os demais de Deus dissimularam com ele. A ponto de um próprio Barnabé, Barnabé, companheiro de Paulo, se deixou levar pela dissimulação deles. Eles eram todos os dissimulados. Olha, o que Paulo está declarando aos galáus. Dizem então no versículo de número 14. Quando, porém, ele, que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho. Dizem a Cêfas a Pedro, na presença de todos, se sendo um dos judeus, vivem como os gentios e não como os judeus, por que o obliga-se os gentios a viverem como os judeus? Ah, D. Paulo, quando viu aquela dissimulação, Quando viu que este não era o procedimento correto do Evangelho. O Evangelho, o Evangelho, não é a Bíblia. É o Evangelho. O proceder tem que ser segundo a graça de Deus. Não pode haver simulação. Então, disse Paulo, quando eu vi que não procedia o segundo a verdade do Evangelho, eu disse a Pedro, na presença de todos, se sendo um dos judeus, vivem como os gentios e não como os judeus, por que o obliga-se os gentios a viver como os judeus? Nas falas de Paulo, o que é que eles, Pedro e os demais dissimuladores com ele, o que é que ele estava fazendo? Fazendo os gentios a viver como os judeus. Estava judeusando os gentios. Entende? Então, esta foi a conversa de Paulo aos Gálatas. E em cima dessa conversa, eu vou falar com a Igreja de Cristo no Brasil e em algumas partes do mundo. A Igreja tradicional estava, não está mais, porque os olhos têm sido iluminados. Estava, até algum tempo, judaizando os gentios. Por exemplo, observar a lei de Moisés, que foi convocada pelos pregadores, sem que sequer nos mostrasse a divisão do que é lei e do que é graça, do que é o antigo papo, do que é o novo, do que é a lei de Moisés, do que é o Evangelho de Cristo. Não nos mostraram isso, em anos de teologia. E o que é que fizeram conosco? Judalizaram a Igreja de Cristo. Trouxeram os rudimentos da lei de Moisés para dentro da Igreja de Cristo. E a Igreja de Cristo foi judaizada. Hoje, os elementos da lei estão em muitos lugares. Chumá, Arca da Aliança, Candelado, Mirra, Bandeira de Israel. Mas isso é judaizado gentil. E a outros lugares, literalmente, as pessoas estão obrigadas a viver como judeu. Olha aí, esta é uma frase que merece observação por parte de nós, o grupo da graça de Deus. Em muitos lugares, e não todos, os filhos de Deus são obrigados a viver como judeus. Observando o costume judaico, observando a tradição judaica, observando a fala do judaísmo. Um abençoado me disse, Shalom Geraldo, eu disse, graça e paz. Ele disse, não, Shalom, eu disse, Shalom é para os judeus, eu sou gentil. Eu falo, graça e paz. Shalom é o que os judeus dizem e quer dizer paz. Mas você não pode me judaizar. Eu, como gentil, não posso viver como judeu. Nem falar como judeu. Nem observar as culturas judaicas. E nem fazer as práticas do judaísmo. Por quê? Porque os gentilhos não têm lei. Romanos, capítulo de número 2, versículo de número 14, dizem isso. Quando, pois, os gentilhos que não têm lei. Olha, é a lei de Moisés, não é a lei do país. É a lei de Moisés. É a lei cerimonial. São as práticas judaicas, que estão dentro da chamada igreja. E que o Espírito Santo nos tirou de lá, para cumprirmos a lei de Cristo. A lei do Espírito de vida. Olha, quando, pois, os gentilhos que não têm lei. Aí, na sua casa, saiba e entenda que os gentilhos não têm lei. Então, qualquer tentativa de me judaizar, fazer ou observar os preceitos da lei, é anular os de Cristo. Procedem por natureza de conformidade com a lei. Não tem lei. Servem eles de lei para si mesmo. Ou seja, não matem nada. Está servindo de lei para mim. Diante de Deus, não serve nada. Dizem que, por natureza, estão de conformidade com a lei. Abençoados. Nós gentilhos. Nós somos gentilhos. Nós não estamos debaixo da lei. O nosso ensinamento é do Cristo ressuscitado. Olha o que Paulo diz em Efésios capítulo 3, versículo 1 e 2. Temos aí? Efésios capítulo 3, versículo 1 e 2. Olha aí, os gentilhos não têm lei. Por esta causa, eu e Paulo, sou o prisioneiro de Cristo e Jesus, por amor de vós, os gentilhos. Então, Paulo, é o prédio amor, preso a Cristo e não a vocês. Por isso, o prisioneiro de Cristo, por amor de vós, os gentilhos. Olha o que diz o versículo de número 2. Se é, que temes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para nós outros. Para nós outros quem? Para os gentilhos. A graça foi confiada a quem? A Paulo. Para quem? Para nós, os gentilhos. Se é, que temes ouvido a respeito da dispensação da graça. A malvore, isto está aqui há mais de dois mil anos. 90% dos crentes não ouviram ainda a respeito da dispensação da graça. Aí estão vivendo a dispensação da lei. Dizem assim, eu não sou em graça, em partidos, o de menos da lei. Lá tem sofá, candelado, arca da aliança. O que se chama de igreja evangélica, na verdade, é uma representatividade da lei de Moisés. É o tabernáculo. O tabernáculo é o que sai. Há mesmo que algumas denominações têm o nome de tabernáculo da fé. Ora, mas nós não temos tabernáculo. Nós não temos sinabó. Nós não temos arraial. Nós temos o corpo de Cristo como a igreja. Então diz, se é que tem sorvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada para nós hoje. Três, 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 três. Pois, segundo uma revelação. Paulo não teve uma visão. Paulo teve uma revelação. Algo claro. Pois, segundo uma revelação, me foi dado a conhecer o mistério conforme há pouco escrevi resumidamente. Recíbulo de número quatro. Olha lá. Pelo que quando lês, podeis compreender o meu dizer elemento do mistério de Cristo. Então, pessoal. Deixe-me trazer uma palavra que gera escândalo ao sistema religioso. A nossa doutrina não é bíblica. A nossa doutrina é do Cristo ressuscitado. Se a nossa doutrina fosse bíblica, de Gênesis a Apocalipse, nós teríamos que seguir o que está escrito em Levítico. O que está escrito em Euronó. Teríamos que aplicar o que está em Euronó. As leis, as cerimônias, as abrições, o pagar o preço, o dente por dente, o olho por olho. Mas a nossa doutrina, a nossa, a Igreja de Cristo, não é bíblica. E por que eu estou lhe falando isso? Para gerar em você suicídio. Para quando você enfrentar os papas da Igreja. Porque quando você chega com o conhecimento da graça de Deus. Eles dizem assim. Mas você tem que respeitar as fundamentações bíblicas. Eu não. Eu tenho que respeitar a doutrina do Cristo ressuscitado. Quem tem que respeitar os fundamentos da Bíblia. É quem viveu no período dela. Pois é, esteve o seu período. Mas da cruz para cá. A graça de Deus chegou ao meu coração e ao seu. E nós observamos o mistério desse mundo. Então a nossa doutrina, ela não é bíblica. A nossa doutrina, ela é o Evangelho Cristo ressuscitado. É por isso que quando você apresenta a liberdade dos gentios. Os patrões da lei de Moisés que vão se tomando posse daquilo que Cristo apoiou. Eles vão então se justificando na lei. E diz que você é um herédio. Porque você já abandonou as práticas judaizantes. Então olha o que disse Paulo na igreja de Colosso no capítulo 2. Versículo de número 16 ao 19. Olha aí. Ninguém. Ninguém quer dizer quem. Ninguém. Então ninguém põe o juro por causa de comida e bebida. Ou dia de festas. Ou lua nova. Ou sábados. Ninguém pode te julgar se você não paga o sábado. Está vendo aqui? Quem é que guarda o sábado? Os judeus. E o nosso sábado? O nosso descanso? É quem? É Cristo. O nosso chamado é Cristo. Então Paulo disse a igreja de Colosso Argentinos. Ninguém põe o juro por causa de comida e bebida. Você sabe essa coisa de comida e bebida dentro da igreja de Cristo? Pão, suco, jejum. Essas festas da primícia. Festas de Pentecostes. E eles citam o paganismo também. Ou, poxa, cheia. Aqui diz rua nova. Depois ele diz. Ou sábados. Ninguém me julga por causa disso. Não, porque nós temos que julgar sábado. Os gentios não são julgados pelas práticas religiosas da lei. A observância cerimonial da lei não pode servir de julgamento para os gentios. Os gentios não têm lei. E essas coisas aqui são segundo a lei. Guardar o sábado é segundo a lei. Comida e bebida é segundo a lei. O reino de Deus, onde nós estamos, não é comida e bebida. Mas é paz, é gozo, é alegria do Espírito Santo. Percebe aí? Depois ele diz o versículo de Gómero 17. Olha lá. Porque tudo isso. Guardar o sábado, comida e bebida, emoções, ruas novas, festas de Pentecostes, festa da Páscoa, festa das primícias. Tudo isso, disse Paulo, tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo, porém, a igreja é de Cristo e é em Cristo. Ele arrastou o sábado de dívida. Não há ordenanças, não há contamentos. A igreja de Cristo está livre. Olha. E tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. 18. 18. Ninguém. Ninguém, mais uma vez, quer dizer quem? Ninguém. Ninguém se faça árbitro. Juiz. Sabe o que é que faz? O árbitro. Tomar decisões por você. Apitar. Parar. Cobrar penalidade. Dizer daqui pra lá, bata agora, não faça, não contrapassa a minha. Ninguém se faça árbitro. Juiz. Contra vós outros. Contra vós outros. Contra gentios. Prevestindo humildade. E culto dos anjos. Baseando-se em visões. Enfatuados sem motivo algum na sua mente carnal. Olha, eu vou explicar. O apóstolo Paulo estava dizendo à igreja de Colossos. E digo eu, a igreja aqui neste momento. Ninguém pode vir aqui até vocês. Como um árbitro. Como um árbitro. Como um juiz. Dizendo o que vocês devem fazer. Baseando-se em visões. Enfatuados sem motivo algum na sua mente carnal. Dizendo. Deus me mostrou. Deus me deu uma visão. Alô? Ninguém. Deus não mostrou nada. Se mostrou, tem que mostrar aqui também. Sabado ou não sabado? Baseando-se em visões. Enfatuados sem motivo algum na sua mente carnal. É mente carnal. É coisa da mente. Da psicologia. Você sabe? Essa coisa de adivinhar o óbvio. Né? É, é, é. Fazer adivinhações que algumas acabam dando até certo. Porque vai adivinhando o óbvio. Depois Paulo diz no versículo de número 19. Olha lá. E não retendo a cabeça. Do qual todo o povo, toda a igreja. Suprido e bem vinculado com suas juntas e ligamentos. Cresce o crescimento que procede de Deus. Olha. Não retendo a cabeça. Quem é a cabeça do povo? Cristo. Se não retendo a cabeça. Está retendo o quê? Pois é. A lei. E com a mente infatuada. Começo a olhar lá para a lei. E ver as paradas. E ver aquela forma em que Deus agia. E traz isso para dentro da igreja de novo. Amado. Quem não retém a cabeça. Que é Cristo. Não segue a doutrina do Cristo ressuscitado. Segue Moisés. E o avançado que disser. Mas então Paulo é maior do que Jesus de Nazaré? Não tem como. Paulo não é maior do que Jesus de Nazaré. Assim como Paulo não é maior do que eu. Assim como eu não sou maior do que Paulo. Assim como Paulo não pode ser maior do que você que está me assistindo aqui. Agora Jesus de Nazaré estava debaixo da lei. Foi por isso que ele disse. Quem creme em mim fará obras iguais das minhas. E ainda fará maior. Só Jesus de Nazaré era judeu. E enquanto vivo estava debaixo da lei. Capítulo 4. Decícola 4. Nossa, mesmo. Olha aí. Vindo porém a plenitude do tempo. Olha aí. A plenitude do tempo virá. Ou ela já veio quando Deus enviou seu filho? Está bom? Vindo porém a plenitude do tempo. Deus enviou seu filho. Nascido de mulher. Nascido sobre a lei. Quem era esse aqui? Esse aqui tinha o nome. Qual era o nome dele? Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré nasceu debaixo da graça? Ou debaixo da lei? Aqui no Espírito que nasceu sobre a lei. Então, quando ele nasceu, ele nasceu sobre a lei. No cumprimento da lei. E tudo o que ele praticava nas suas ordenanças, ela lê. Inclusive a páscoa que a igreja chama de ceia. A igreja diz, Jesus distribuiu a ceia. Mentira. Jesus estava no cumprimento da páscoa. A ele não foi dado a distribuir nada. Ele nasceu debaixo da lei. Recebe isso. Vindo, porém, a pretermíncia do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nasceu sobre a lei. Então, quando ele fala, seguir a Jesus de Nazaré, era seguir as ordenanças da lei. É claro que alguns dos seus ensinamentos que não tinham cerimônia judaica, vai além da lei e vai além da graça. Assim, como algumas frases de Salomão, de Davi, de alguns homens, todos eles, ali, se não tiverem a cerimônia da lei. É claro, é claro que é de um assunto em que se pode extrair grandes ensinamentos. Mas as suas práticas eram judaicas. Mas, se basear nas práticas de Jesus de Nazaré, é se basear nas práticas da lei. Tal como, Jesus jejuou, jejuou porque ele nasceu sobre a lei. Jesus subia ao monte. Isso era uma prática dos judeus. Jesus simpatizou. Simpatizou para ser preparado ao momento que eu levaria para a cruz, conforme a Deus. Ele nasceu sobre a lei. E sobre a lei tinha que cumpri-la. Não foi o que ele disse em Mateus 5, 17? Eu não vim a demogar a lei. Eu vim para cumprir. Então, Jesus histórico, Jesus de baixo da lei. Ele veio no cumprimento da lei. Uma vez que morreu e ressuscitou, cumpri-la a lei. Fim da lei. Romanos 10, 18. Então, nós temos um chamado para abandonar a lei. Abandonar toda a prática cerimonial do Jesus de Nazaré. Paulo ensinou que isso hoje é Hebreus. Hebreus capítulo 6, versículo 1 ao 3. Olha aí, olha. Por isso, como tem vários princípios elementais da doutrina de Cristo? É para fazer aquelas primeiras coisas que Jesus fez lá com os seus discípulos? Ou é para deixar de lá? Deixar de parte? Botar ali num canto? Deixar de parte? Deixa isso aqui num canto. Não é isso? Olha lá. Por isso, quando tem parte dos princípios elementais da doutrina de Cristo, deixando lá no canto, o que é que nós vamos fazer? Ele explica os Hebreus aí em Paulo, enquanto eu explico aqui a igreja aqui do Novo Pátio. Deixando-nos levar para o que é perfeito. O que é perfeito? Dar um banho na cara? Não. Isso era doutrina elementar. E o que é o que é perfeito? Recebeu e foi lavado no Espírito. Lavado, regenerado e aperfeiçoado pelo Cristo ressuscitado. Isso aqui é perfeito. Então, ele diz, ponto de parte dos princípios elementais da doutrina de Cristo, deixando-nos levar para o que é perfeito. Agora, olha. Não usando, não fazendo, não praticando, não colocando, de novo, a base de arrependimento de obras mortas e da fé em Deus. Ali tem uma vida, ele vai mostrar o que são obras mortas. Vamos lá, versículo 2. O ensino de batismo. É para não fazer ou é para fazer? Versículo 1, cumprimento 2, diz que é para não fazer. O ensino de batismo. Agora, olha a outra fase. A imposição de mortos vai resolver da resurgição dos mortos e também não é para fazer um juízo eterno. Por quê? Porque na lei de algum tempo o juízo viria, já foi batido o martelo, o filho da demissão sentenciada, quem crê que for batizado será salvo. Nós cremos que fomos batizados na cruz. Quem não crê, porque nem todos podem crer, porque a fé não é de todos, será condenado. E quando o juiz veio, bateu o martelo. Então ele diz, e não também fazer, não colocar o juízo. E Paulo ironiza no versículo 3, dizendo algo maravilhoso. E isso fará, se Deus permitir. Paulo está ironizando. Por quê? Porque é claro que Deus não iria permitir que eu venha retroceder para a lei. Que eu venha costurar o mel. Alguns dos meus amigos fazem aí nas chamadas igrejas. Porque eles costuram o mel. Então, será que Deus vai permitir eu fazer de novo o ensino de batismo? Não, isso é voltar, isso é costurar o mel. Será que Deus iria permitir eu retroceder para a lei? Não, isso é tentar edificar o que ele destruiu. É claro que Paulo estava aqui ironizando. Tanto é, que mais à frente, ele explica com clareza a eles. Olha lá, Hebreus 10, versículo 38 e 39. Olha aí, olha aí, olha aí. Hebreus 10. Todavia, se não falta aos Hebreus, o meu justo... É diferente. O meu justo tem o tom da fé. E a lei, o homem vivia pela sua própria fé. Segundo a sua obra. Ele disse, o meu justo viverá pela fé. E se retroceder. Então, quando Paulo disse isso, faria-me se Deus permitir. Então, Deus permitiria, então, que eu retrocedesse para ele e voltasse com o batismo. Um sino de batismo. Voltasse com a impulsão de mãos. Voltasse com o juízo, com a condenação. Mas Paulo disse, o meu justo, Paulo dizendo lá em Deus, que segundo Deus está explicando. Todavia, o meu justo viverá pela fé. E se retroceder. Nele, não se comparaça real. Então, se eu retroceder. Paulo disse isso para ele, se Deus permitir. Mas, para Deus permitir, eu voltar às práticas da lei, eu tinha que retroceder para a lei e não avançar para o que é perfeito, para a graça. Entendeu aí? Pegou a visão? Pegou? E tinha que retroceder. Leia, não se comparaça real. Ora, avançar é para a frente. Retroceder é voltar. Tem duas alianças. A lei e a graça. A graça e a lei. Se eu retroceder, eu volto para trás, para o velho e para o antigo. Se eu retroceder, ele não se comparaça real. Trinta e nove, trinta e nove, trinta e nove. Nós, poém, não somos os que retrocedem para a perdição. Meu amado, voltar a lei é retroceder para a perdição. Voltar a lei é retroceder para o Ministério de Condenação e Mortos. Para os rudimentos fracos e pobres que querem escravizar. Voltar a lei é estudar o véu. É armular a graça de Cristo. É servir os homens. É voltar a instituição tempada. Voltar a lei é voltar ao dente por dente, ao olho por olho. Voltar a lei é retroceder para uma perdição religiosa tão grande que você acaba instituindo sobre você sacerdotes religiosos. E Paulo diz, nós, poém, não somos os que retrocedem para a perdição. Somos enfrentando a fé, a graça. Vem a graça, são salvos. Pôr, vem a fé. Isto não vem de nós. Isso é bom de Deus. Então, nós vamos enfrentando a fé, a graça de Deus, para a conservação da alma, do equilíbrio, das emoções, das convicções, da certeza, da âncora, da alma, do equilíbrio e perverimento de Cristo Jesus. Então, não permita mais que os chamáculos líderes venham judaizar a igreja. Judaizar a igreja é trazer os rudimentos, os pacos e pobres da lei de Moisés e colocar sobre a igreja de Cristo para fazer com que a igreja de Cristo viva como os mil. Obrigando a igreja a observar a Bíblia apenas no seu contexto judaico. Mas nós somos gentios. Aqui está a capa que liberte a alforria da igreja de Cristo. Os ensinamentos da doutrina do Cristo ressuscitado. E eu termino esta pérola com Romanos, capítulo 7, versículo 5, aos 6. Porque quando vivia no segundo a carne, segundo os feitos, as paixões pecaminosas, postas em realça pelos satanás, pelo diabo, as paixões pecaminosas, postas em realça, pela lei. Se o povo para a terra, o povo para essa vida de perdição. Operavam em nossos membros a fim de fortificarem para a morte. Só que as pessoas insistem em ir e voltar para a lei. E as pessoas insistem ainda em jutaizar a igreja de Cristo. Estão nos fortificando para a morte. Vou ler mais uma vezinha só, tá? Porque quando vivia no segundo a carne, viver segundo a carne, é viver segundo a lei. Apresentando a sua carne para as obras da lei. Existem as obras da carne e viver segundo a carne. De fácil, quando vivia no segundo a carne, vivia segundo a sua carne. No novo pacto, você vive segundo a sua carne. Então, ele diz que quando vivia no segundo a carne, as paixões pecaminosas, postas em realça, pela lei. Operavam em nossos membros a fim de fortificassem para a morte. Agora, seis, agora, aqui está, uma palavra maravilhosa. Agora, o engraçado é que quando Paulo diz agora, já se passou quase 20 séculos. As inscrições ainda não receberam a discriminação. A princesa Isabel libertou os escravos. O mundo entendeu. Cristo libertou os crentes da lei. Eles ainda não entenderam. Agora, também, libertados da lei. Libertados ou presos? Libertados. Debaixo da lei ou fora da lei? Fora. Agora, libertados da lei, Estamos mortos para aquilo que está com o sujeito. De modo que servimos em novidades de espírito. E não na capacidade da vida. Servimos em novidades de espírito. Diga não ao judaísmo de missão. Diga não aos sacerdotes. Diga não ao sistema religioso. Diga não às obras da lei. Diga não a essa capacidade da letra. E diga sim ao espírito da graça. Deixo aqui o meu amor, o meu carinho, na graça de Cristo. Assim é, graças a Deus.